Fala galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Vamos lá pra mais um vídeo do Inazuma Eleven Ultimate. Hoje vamos enfrentar a equipe Ogre, né? Ou outra equipe, né? Que tá aqui no Inazuma Eleven Ultimate, que a gente não reconhece ainda. É um time que aparentemente tem o Matos Kazetema aí numa versão meio que obscura, né? E vamos lá conhecer como é que é essa equipe. Quais jogadores são esses? Quais é o level também desses jogadores? Então vamos aqui acelerar pra dar início a essa partida. É uma partida que também promete ser muito difícil de vencer. Estamos aí conversando com ele e vamos lá dar início. Tá aí, o nome da equipe é Dark CS. CS deve ser Crono Storm, né? Vamos lá ver como é que tá esse time. Primeiro, vou colocar aqui o Goenge no nosso ataque, né? Como ele já iniciou o jogo titular no vídeo passado, mais uma vez ele permanece. Nossa equipe é a mesminha que jogou lá contra o time passado, né? Que foi a seleção dos Estados Unidos, que era o New Gen, que a gente acabou vencendo. E agora vamos pra esse jogo. Tá aí a equipe do Dark Crono Storm. Olha, uma galera bem diferente, né? Personagens bem modificados aí, como a gente pode ver. O Shinsuke, bem estranho, inclusive. Tem ali a Kinako. A Kinako até que tá daorinha. Porque a Kinako não é muito difícil de fazer, né? É só mudar a cor do cabelo ali. A maioria são mudadas, pelo menos a cor do cabelo, né? Mas temos aqui que fica bem mais esquisito. É o caso aqui do Nishiko. O Nishiko tá bem estranho. O Zanark tá bem feito. O Tsuruga eu não sei opinar muito sobre o Tsuruga. Tá bem estranho, também achei. E o Feio tá mais ou menos. É um design bem diferente aqui da galera, né? Então, nosso rival principal desse Nazuma Level Ultimate tá aqui já, né? Que é o Dark Crono Storm. Vamos lá enfrentar esse time. E ver se a gente consegue vencer, né? Cara, era pra mim ter olhado até as risatas deles, né? Cara, mas vamos lá. Já dei play aqui. Caso a gente perda, eu dou uma olhada nisso aí. Os status, essas coisas. Fiquei muito atento ali ao seu... Ao seu visual, né? De todos os jogadores. Que acabei esquecendo até do... De ver os status deles, né? Cara, mas... Infelizmente errei um passo ali. Que poderia ser uma boa chance. Mas eu notei ali o TP, hein, galera? O TP do... O TP da galera do time Ogre, né? Desse Dark Crono Storm. Tá bem alto. 900 e alguma coisa. Nossa! 955 TP e GP. Que isso? Vamos tentar aqui Snow Angel. Snow Angel falhou ali pra cima do Tile, nessa versão dele. Cara, muito alto mesmo. Vixe, Mari. Aí já tá complicando aqui, né? Vamos tentar aqui o Barbarian Shield. Boa. Pelo menos aí o Navarro conseguiu. Navarro ali junto com o Caso recupera essa bola. Os dois juntos ali. Um dando força ao outro. Vamos dar o passo aqui na frente. Tentar agora se encaixar o passo com o Goenji. Cara, o goleiro não saiu. Eu tentei tirar um pouco o Shinsuke do lance, né? Mas ele acabou não saindo. Tentar aqui pressionar com o Kido. Vai pressionando aqui. Será que ele consegue? É. Double o Ciclone ali. O pessoal do meio campo não tá conseguindo recuperar essa bola, não. Já pressionar então aqui com a Tori. Vamos ver se o Perfect Tal vai dar certo. Boa. Perfeito. O Perfect Tal aí deu certo. Uma coisa que eu tô notando é que eles não estão utilizando o Rissatus Dribble, né? Algo bem curioso isso aí. Eles não estão utilizando. Ou será que eles não têm? É. Talvez o status seja tão alto que nem eles tenham, né? Vão utilizar aí o Flash Celeste. Os caras já são rápidos ainda utilizando essa Rissatus aí complica, né? Bom, vou deixar aqui já com a Tori. Vamos ver se ela vai conseguir novamente. É. Dessa vez o Perfect Tal e a Tori não deu certo. Vamos pressionar então com o Grando Quake. Boa. Tem uma galerinha aqui que tá conseguindo utilizar suas Rissatus de bloco, né? Já outros nem tanto. Olha a velocidade. Velocidade desses caras, mano. Mas já deu, né, não? Já deu de tá rápido assim. O tempo aí do... O tempo aí desse... Do Flash, né? Que foi a Rissatus tática dele já era pra ter acabado. Vamos lá, Goenji. Agora eu acho que vai dar. Boa. Vamos lá tentar aqui então o Grando Fire. Eu espero que o Shinsuke não alcance essa bola. Pra gente tentar marcar esse primeiro gol 1x0. Vamos lá. Cara, não. Ainda tem. Olha, Trip Godot Rando. Mas de uma forma bem diferente, mano. Por essa eu não esperava. Eu não achei que teria alguma Rissatus modificada aqui no Inazuma Eleven Ultimate, né? A gente tá acostumado a ver todas originais. E pela primeira vez uma Rissatus modificada aparece por aqui. Infelizmente agora apareceu o Kiosuke Tsurugi. Realmente eu acho que eles não têm Rissatus de... Nenhuma, né? De finalização nem nada. Já é várias vezes que eles vão avançando aqui sem Rissatus. A finalização também agora sem Rissatus. E se eles não tiverem Rissatus, pelo menos eu tô achando que pode ser um jogo fácil de vencer. Eu não vou dizer fácil, né? Porque o Shinsuke lá, se você não tirar a bola dele, um lance, abrir um lance bom, eu acho que você não consegue marcar. Mas em questão pelo menos de gols aqui, o Endo aparentemente consegue defender as bolas dele, né? O chute. Pelo menos eu espero. É só eu falar que se brincar ele acaba fazendo esse gol. Tá aí o Fei vai avançando. Mais uma vez a Rissatus tática deles, né? E mais uma vez vem chute pro gol. Vamos lá mais uma outra vez aí de Ichigens a Rando. Tá aí, o Endo tá conseguindo fazer a defesa. Isso é algo bom. Né? Que apesar do... Dos caras terem uns estados aparentemente muito altos, o Endo ainda consegue fazer essa defesa. E com isso, então, a gente consegue um bom... Um bom... Opa! Misericórdia. Olha isso. Os caras chegam tão tontos aqui, eu acho. Não sei se... O que eu fiz agora não existe. A velocidade... Vai, Goi... Nossa Senhora! Hiroto, por favor, Hiroto. Você tem que marcar esse gol, cara. Vai, Hiroto, marca. Nossa! Será que eu boto... Vou tentar. Eu acho que vai até tirar do Shinsuke, mano. Que é isso. Vamos marcar um gol com o Chinshute. Não, não acredito. Não acredito que o Shinsuke ainda chegou, mano. Nossa! Merecia demais esse gol, velho. Merecia muito, cara. É, eu falto um Crash aqui e a chance é zero de dar certo. Boa, Snow Angel dessa vez deu certo. Cara, vocês viram? Não, aquela tirada de... Rápida que eu fiz, né? Com os passes. Ali foi muito top, mano. Operei aqui com o Goenge. Tipo, eles estavam com a Risato Tática deles ativada. E eu consegui chegar lá no ataque muito rápido, mano. Os caras ficaram... Abriram um lance muito fácil pra gente conseguir. Foi uma tirada muito boa. Tá aí. Agora vai talvez complicar aqui pro Endo. Eu espero que ele consiga defender mesmo com o Icardinal Tetsui. Boa. Endo, mesmo assim, consegue fazer essa defesa. O Endo agora já gastou todo seu TP. Infelizmente, agora se eles chutarem, já é gol deles, né? Tem que ter muito cuidado aqui pra não entregar essa bola. Eu tentar tocar no A1 aqui. Vamos tentar sair jogando e não entregar, né? Vamos ver se a gente consegue agora esse gol. É, o Shinsuke, ele não me ajuda, mano. Ele não tá avançando no Hiroto. Da forma que eu queria. Ele sempre tá chegando nessa bola. Mais uma vez, a 3 gol do Hando. Cara, eu vou dormir pensando naquele gol. Merecia demais. Como merecia, né? Tá aí, mais uma vez o Nishiki avança. Vamos lá, pressiona. Perfeito Itaú vai dar certo? Não, Perfeito Itaú ainda não deu certo. O Juiz pode acabar ou não. Vem chute pro gol. Só se o Barbarian Shield conseguir travar. Vamos ver. Não, a bola vai pra fora, eu acho, viu? Pra fora, boa. O chute ali saiu do Tsurugi. Ele não conseguiu marcar. Então, vamos aqui tocar e já vamos terminar esse fim dos tempos, né? Tá aí. Por enquanto, 0x0. Eu vou até tirar o Hando do gol. Vou colocar aqui o Tachimukai. Espero que ele consiga fazer alguma defesa. Ah, o Rodini, mano. O Rodini tem que estar nesse jogo, mano. Que vacilo. O Rodini que jogou muito lá no jogo, né? Passado do... Contra o New Gen, inclusive. Vale muito a pena a gente ter. Eu vou trazer também o Afrodin no lugar do Hiroto. O Hiroto utilizou o seu Tengotoshi. Então, vamos lá com o Afrodin agora, né? Boa, perfeito. Vamos lá de gol do break. Estamos aqui na prorrogação. E vamos aí com o gol do break do Afrodin. Tentando marcar esse gol de 1x0. Boa. Dessa vez a gente consegue. Agora é torcer também para o Tachimukai. Não sofrer o gol, né? É algo bem importante que a gente tem que manter. É que o Tachimukai também tem a capacidade de defender os chutes da galera. Ele tem um level um pouco mais baixo em questão de guarda, né? Eu nunca treinei o Tachimukai. Inclusive, preciso treiná-lo. Mas vamos lá. Torcer para que ele consiga também. Temos aqui o Snow Angel. Não deu certo. É hora de pressionar com a Perfect Tower. Que também não dá certo. Bora lá, bora lá. Barbarian Shield. Não deu certo também. Mais um chute para o gol. Vamos de Mausa Rando. Chegou a hora da verdade, né? Será que ele consegue? É. Ele não conseguiu, então. Está aí. Apenas o Ender vai conseguir defender. O Tachimukai não tem capacidade para defender o chute do time do Dark Crono Storm. Vamos lá. Vamos tentar buscar mais um gol aqui. Podemos tentar, sim. Cara, vacilei ali. O Shu, na verdade, não pegou a bola. O passo é para ele. Eu ia dar o passo lá no Afrodi. Mas o Shu ali não conseguiu receber esse lance. Tentar aqui o Super Elástico. Deu errado aí. Super Elástico. O passe vai sair. Boa. O Fei não alcançou. Vamos lá, Afrodi. É, não deu tempo. Então termina o primeiro tempo da prorrogação aqui com um a um. Eu trazei o Rodini para o meio, cara. Porque eu confio que ele vai conseguir recuperar essa bola aí no meio. Vamos lá tentar com ele. Cara, está passando por todo mundo ali. É, infelizmente, Gol to Hell também não deu certo. Vamos lá, galera. Voltar a conseguir recuperar. Todo mundo é falhando agora. Boa. Finalmente. Finalmente a gente recupera aqui. Barbarian Shield novamente deu certo. Vamos lá com o Shu e dar um passe aqui longo. No. Ah, não, mano. Não pode acontecer isso, mano. O Shu tem que pegar aquela bola. Mais uma vez o Gol to Hell não deu certo aí do Rodin. Vamos lá com o Perfect Tall mais uma vez. Ver se dá certo. Também não. É uma falha, uma atrás da outra, né? E aí eles não podem finalizar, mano. Eles têm aí muita capacidade de marcar. Se eles finalizarem, pode ser preocupante aí para a nossa equipe. Pressionando aqui o Fei. Boa, Navarro. Navarro mais uma vez com o Barbarian Shield. Consegue, então, essa recuperação. Vamos lá com o Rodin. Será que a gente consegue o drible explosivo? Boa, Shu. O Shu consegue passar. Vamos lá avançar com ele. Boa, perfeito. Vamos lá de gol do break. Com o lance bem aberto aqui para a gente conseguir marcar. Mais uma vez a Frodin. Pode marcar o nosso gol da vitória. Vai lá, Frodin. Boa. É isso, galera. Aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, a Frodin consegue fazer o 2x1. Cara, vamos vencer de primeira, cara. Primeira mesmo. Está aí, fim de jogo. Vencemos a equipe Ogre. E vamos esperar enfrentar eles lá na frente, né? Após o zeramento, a gente tem mais uma oportunidade aí de enfrentar a equipe Ogre. E conseguimos vencer de primeira, mano. Que partida excelente nossa equipe fez. É uma equipe que eu recrutei os personagens, né? Eu estou muito animado com esse time. Realmente, a gente está com uma capacidade a mais com essa galera que se juntou ao nosso time. Então, estou muito confiante com essa nova equipe. E essa confiança foi trazida, né? Para esse jogo aqui, onde vencemos a equipe Ogre. Está aí mais um adversário derrotado aqui no Inazuma Eleven Ultimate. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho